fala pessoal do canal beleza pessoal já está gravando trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal tô aqui no fifa frifas é eu tava jogando uma partida aqui no meu novo celular aqui no moto g7 plus é o oi 4gb de rana é processador snapdragon só esqueci o o a numeração dele é um snapdragon celularzinho básico aí eu já gravei ele fiz o falei sobre ele no vídeo anterior jogar aqui rapidinho tá na gráfico tá no jogo jogado primeiro no padrão o fps alto depois eu pôr no outra beleza solarzinho joga dá pra jogar bem se fale né não sabe que é um jogo tá bastante otimizado aí para rodar na maioria dos celulares jogar um cs ranqueado mas é depois eu vou trazer outro vídeo jogo testando cs é coffee dutch aí code mobile coffee dutch beleza então vou jogar aqui primeiro no no padrão espero que a imagem esteja boa aí não liga para minha jogabilidade sou meio ruim então bora lá é perco squad ajude ó já tô meio rajadão já tem um ali de criminal ver a droga também um de criminal verde já caiu tem que ir lá um kit aqui o cara vai finalizar aqui ó nossa só só peitão o primeiro round já foi gostei bastante jogar no celular e a bateria dele a gente sabe que todo celular jogando a bateria vai mesmo né vai ligado tudo mas é gostei bastante achei que aqui que ele carrega apesar de carregador não ser turbo e apesar do carregador não ser turbo ele carrega bastante carrega até que rápido a gente até que ganhou e o vídeo aqui tá no máximo e esse barulho de papel meu filho aqui no jonas e esse eu mato um pelo menos eu tô gravando da grupo pro hero hero 3 aqui não sei como é que tudo eu tô gravando eu acho que em setecentos e eu tô gravando e vinte e vinte e oitenta mas espero que a imagem esteja boa Jonas fala que esse barulho de papel bem na minha hora da gravação subindo um capa aqui um quase deitei lá ó e aí 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 tem cara aqui filho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o saco já Zica Ah, mentira, mano Esse jogo tá mó roubado Tá mó roubado Vou pegar essa tiradeira Ah, já dá pra mudar aqui o gráfico Deixa eu jogar esse round pro vídeo não ficar muito longo Pra o vídeo não ficar muito longo já muda pra pôr no Ultra Morri, morri Quase morri pra granada feio Aqui, ó Ai, caramba Dá um tiro, dá um tiro, caramba Ficou um tiro, ó Tô ruimzão, hoje é a primeira do dia É assim mesmo O joguinho, eu gostei do celular O alto-falante dele fica aqui, ó Não é estéreo E o ruim dele também O carregador dele não é tipo C, né Não é tipo C Aí Mas gostei bastante da pegada dele Do Pra jogar eu achei ele bem Bem top aí Na faixa dos Dos mil reais Um celularzinho bem bom pra jogar Ah, vou mudar aqui, né O gráfico, né Tomar um É... Não consigo mudar Aí não consigo mudar, né Só lá no começo consigo mudar Pôr no Ultra O vídeo vai ter que ficar um pouquinho longo, pessoal Tomar um ruimzão, mano Tomar um ruimzão, gente Tomar um ruimzão, gente Tomar um ruimzão Tomar um ruimzão Tomar um ruimzão O cara tá levando o squad aqui, ó Mata esse criminal verde aí Tomar um ruimzão, gente Morreu, morreu Não matou o cara Tá sozinho tá salvando puxa no que tá nossa nossa levou squad na no bolso nossa não matei ninguém meu tá muito ruim pessoal quase ser louco matar alguém agora gravando fico nervoso eu ia pôr no ultra só pra vocês verem né mas não muda muita coisa pra mim e não muda muita coisa e eu gosto e eu jogo não coisa mesmo no sul pra não coisar muita droga agora lascou caramba cadê os caras droga o cara lá ó já é muito ruim hoje que você dá um desconto aí que só que a primeira do dia é horrível tô horrível eu tô horrível o que não trava a papá e pegar duas duas coisas mas não deu o chadão também tô ruim mesmo eu não consegui subir eu consigo droga viu meu nossa isso já era droga pelo menos ai bosta que merda viu mano vem aqui comigo filho a droga do a para mantou muito ruim hoje não sou de perder deixa eu voltar aqui vou pôr no outro bom pra vocês verem oi zero que eu vou pôr aqui na cadê no outro por tudo no alto não é no outro alta resolução no alto ligado sombra vou deixar desligado não por ligado também o ps justo tamanho pronto deixa eu ver como é que tá 12 minutos de vídeo vocês quiserem vai pulando aí vou jogar vou gravar com o filho aqui a imagem para mim não muda muita coisa não vamos ver se não vai travar tô ruim mano tô muito ruim vou matar um aqui de primeira aqui pra vocês aqui agora de primeira aqui pra vocês os cara tá tudo droga morri já vai passar mais que eu tiro vai pegar aqui ó tipo mentira mano calma tô acertando o botão de atirar ó vou lahорт x Arctic Até que enfim, mano Você é louco, tio Muito pra caramba Não dá pra palma é kill ainda não Cadê, cadê, cadê Cadê o loot do cara, não precisa de bala Vamos ruxar aqui, tem um cara Cadê o cara Tem cara na direita Cadê o cara Ah, zica Nossa, parece que Tá tudo agarrado hoje Vou jogar só mais essa, pessoal O vídeo vai ficar muito grande Tá 14 minutos já Dá pra vocês ver bem Tá rodando sem travar No tudo alto Mas pra mim não vejo muita diferença Meu, o Rudy, tô acostumando com ele ainda Tem uma pegada boa A tela dele diz que é de De, quantos, putz, não vou falar pra não falar melhor Mas é 6 alguma coisa Droga Um já foi pro saco Que saco Olha esses caras Olha esses caras, mano Droga, viu Ah, tá lá em cima Morri, morri Nossa, morri Nossa, é o cara que eu tinha matado Então é isso Pra encerrar o vídeo aqui Senão vai ficar muito longo Então deixa o like aí Escreva no vídeo No canal E até o próximo vídeo Não Não